Música Sherlock Holmes, esse é meu nome, louco e gênio aqui nessa era Alento nato, percepção, eu descubro aquilo que você vê, mas não enxerga Mas tem um caso intrigante, os pequenos detalhes são sempre os mais importantes Suicida não, essa não é minha essência Procuro escapar das coisas banais e corriqueiras da minha existência É que talvez você já louco, o mistério se passa e o suspeito é um homem Morro de face é algo muito sério do manifesto que fica secreto Um professor e minha amada começam a desinflar o mistério Blackwood é só uma peça e essa peça eu dispenso Reparo a mente ampla, nada é pequeno Não compreender a realidade é o que torna o homem fraco Fatos não se encaixam em teoria, a teoria se encaixa em fatos O conflito entre mentes é um verdadeiro combate Agora é cheque, por acaso mate O mais inteligente e o mais capacitado Para resolver o mais complexo dos casos Cada passo é calculado, então lembre desse nome Para resolver o jogo das sombras, Sherlock Holmes O mais inteligente e o mais capacitado Para resolver o mais complexo dos casos Cada passo é calculado, então lembre desse nome Para resolver o jogo das sombras, Sherlock Holmes Rádios das trevas, Blackwood, a cada passo eu estou atento E nem pense que vai matar os membros do parlamento Não acredito em magia, uso a lógica e não crença Ele faz parecer magia, só que é tudo ciência O conflito comigo não vai escapar, eu vou levar a prova viva Não há um caso que eu não resolva, eu vou te levar à justiça Esse nome intriga em cada fato, eu queria fugir, mas carrego esse fardo E em meio ao incidente, Blackwood é enforcado O jogo da sombra começa a batalhar, o primeiro ataca, o segundo falha É tudo ou nada, descubro a verdade, essa vez o culpado O sombra e ardear, assassina sem deixar suspeita A sociopatia é pior que um aceito, eu raciocino e trago sua queda Do estrela de arma, só quer ver a guerra Eu foco no detalhe, quase ninguém liga, esse é o caso que vale minha vida Um era o costume que teve sua causa, você não é tão rico quanto pensava Vou ter machucado, se dando problema, minha vida, esse caso vale a pena O seu detrimento, verdadeiro combate, agora é cheque por acaso O mate, o mais inteligente e o mais capacitado Para resolver o mais complexo dos casos Cada passo é calculado, então lembre desse nome Para resolver o jogo das sombras, Sherlock Holmes O mais inteligente e o mais capacitado Para resolver o mais complexo dos casos Cada passo é calculado, então lembre desse nome Para resolver o jogo das sombras, Sherlock Holmes